A Casa é Sua está especial. Pois é, e a reportagem de hoje é sobre a campanha Setembro Amarelo, que é o mês que a gente faz a campanha sobre o combate ao suicídio. E vamos contar a história de superação, informações sobre a iniciativa e como podemos ajudar alguém em situação de vulnerabilidade. A reportagem de hoje é da Beatriz Benedetti. Confira. Os sintomas podem ser silenciosos. Não é incomum escutarmos que as pessoas mais alegres, às vezes, carregam as maiores dores. As histórias se repetem. Quem estava sorrindo e fazendo a alegria dos outros, em alguns casos, são as pessoas que descobrem o lado sombrio da depressão ou angústia. É o que conta José Antônio, conhecido como Zé pelos amigos. Ele é assessor jurídico e explica quando sentiu os primeiros sintomas da depressão. Se eu não me engano, acho que eu estava no segundo ano da faculdade e foi horrível. Tipo, começou muito do nada. Tipo, eu estava bem naquela época, eu estava com alguém. Tipo, eu estava namorando na época, eu estava bem na minha família. Não tinha o porquê. E foi muito do nada. Aconteceu de um dia eu ficar mal e no outro dia pior e pior. E eu fui me afastando das pessoas, eu não queria conversar. Só que a situação de Zé não ficou apenas em sintomas. O estado de depressão se agravou. Foi quando começou a automutilação, que também não parou por aí. O assessor jurídico pensou em acabar com a própria vida. Então, tipo, a primeira vez que eu tive algo muito forte mesmo, eu lembro de me trancar no meu banheiro, pegar uma gilete e começar a cortar o pulso. Porém, eu parei para pensar. Eu falei, pô, é um lugar muito visível, vai chamar muita atenção. Então, eu criei, tipo, uma estratégia. Eu cortava em lugares muito estratégicos. Eu cortava no meu ombro, eu cortava na barriga, às vezes até na coxa. Porque sempre eram lugares que estariam escondidos. Os primeiros sinais, mesmo que sutis, podem ser perceptíveis quando paramos para olhar quem está do nosso lado. As evidências, às vezes, andam junto com a gente, no dia a dia, como explica a psiquiatra Priscila Salomão. Quando a gente começa a observar alguma mudança no comportamento da pessoa que caminha conosco, isso nos faz prestar um pouco atenção. Que mudança de comportamento? Observar que a pessoa tem se isolado. A pessoa anda um pouco mais esquecida que o habitual. Tem tido crises de choro com frequência. Tristeza. Sensação de falta de prazer. Irritabilidade. Momentos de explosões. Eu acho que isso são os sintomas e desânimo. Você percebe que ela não tem mais vontade de ir em lugares que ela gostava de ir, fazer coisas que ela gostava de fazer. Então, são coisas para a gente ficar em alerta e observar as pessoas que estão conosco. A dor de quem pensa em tirar a própria vida não deve ser menosprezada. Por diversas vezes, se torna difícil entender o que o próximo está passando. É o que a estudante Júlia Pontes vivenciou por muito tempo. Universitária, cursa publicidade e propaganda. Uma vida cheia de possibilidades. Mas quase foi interrompida quando pensou em desistir da caminhada. Ela relembra o que estava sentindo e planejando para encerrar de vez a sua história. Eu já tinha dado o meu momento. O que eu não serviria? Não adiantaria muito eu acordar no amanhã para ter falado assim. Amanhã eu vou acordar, vai ser um dia melhor. Para mim, simplesmente naqueles dois dias, eu simplesmente não pensei em nada. A campanha Setembro Amarelo foi criada como uma forma de gerar informação sobre o assunto e alertar a sociedade sobre a importância da saúde mental. A iniciativa tenta reverter os números preocupantes de pessoas que cometeram suicídio. Entre 2020 e 2022, Três Lagoas registrou 28 óbitos de moradores que tiraram a própria vida. Os números ainda são maiores quando falamos em tentativas. No ano passado, foram 217 tentativas de suicídio. E neste ano, a quantidade já chega a 199. Júlia e José não se conhecem. São de ciclos de amizades diferentes, profissões diferentes e até cidades diferentes. Mas os dois dividem algo em comum. Eles desistiram de desistir da vida. Romperam um ciclo. E hoje nos contam como conseguiram dar a volta por cima e ajudar com isso outras pessoas. Para a estudante Júlia, foi o amor pela música e pelo cinema. Ela conta que passava horas pesquisando sobre esses dois assuntos, que a ajudam a enxergar a vida de uma forma mais bela. Já o José, o fator primordial foi voltar-se para a sua família. Considera o seu bem mais precioso e que seria muito mais doloroso para a própria mãe lidar com o suicídio. Comecei a... eu já sou uma pessoa que gosta de ouvir música para fazer... Eu sou aquele tipo de gente que ouve música para tudo. Mas eu comecei a passar quase 24 horas de ouvir música. Se fosse para comer, fosse para tomar banho, fosse para dormir, às vezes ainda botar a música para eu dormir. Comecei também a ver a questão de pesquisar mais sobre questão de filmes, que é uma coisa que eu gosto bastante. Então comecei a ler mais sobre a Marvel, sobre a DC, ler mais sobre as histórias, sobre os personagens, para ter uma compreensão melhor sobre aquilo. para ver se eu enchi a minha cabeça de informações para eu não ficar tendo um pensamento suíço dentro de uma situação. E sinceramente, o que me ajudou a sair dessa situação foi minha família. Tipo, não num quesito geral e não pela ajuda em si, mas porque eu sabia o que aconteceria se eu seguisse em frente. Eu tinha medo de deixar minha mãe. Eu tinha medo de fazer isso e... Eu tinha medo de que isso poderia ocasionar as consequências. Então era de onde eu tirava força para continuar lutando. A psiquiatra Priscila dá algumas dicas para a pessoa que está passando por alguma dificuldade emocional. E diz o que pode ser feito para começar o processo de cura. O atendimento num profissional de saúde mental é muito importante. Seja um psicólogo, um psiquiatra, o paciente precisa ser ajudado, ser acolhido por um profissional desse. Mas além de uma consulta como essa, a gente sabe que outros fatores são importantes. Por exemplo, atividade física, viver com outras pessoas em grupo, a fé é importante, artesanato, mexer com plantas, usufruir de férias, descansar, ter momentos de lazer, estar em vida de comunidade, estar com pessoas, evitar o isolamento. Tudo isso é importante para a saúde mental. A vida é a melhor escolha. Esse é o tema da campanha Setembro Amarelo, que já ocorre nacionalmente desde 2014. Com palestras, encontros e divulgações. Estratégias sobre a importância do combate ao suicídio. Mas a pergunta que não quer calar é... O que devemos fazer quando notamos que alguém está passando por essas dificuldades? É importante a gente não menosprezar a dor e o sofrimento do próximo. Então, frases como... Ah, isso é frescura, isso não é nada, levanta daí, vai, faz um esforço. São coisas que não ajudam. Então, a gente precisa olhar o outro com cuidado. Se você conhece alguém que passa por isso, ofereça ajuda. Por mais que essa pessoa seja resistente, se ela não aceita ajuda, se faça pelo menos presente. E aí